A administração municipal mais uma atitude voltada à comunidade de Júlio de Castilhos e o sentido no início do nosso bate-papo é justamente esse. Segurança, tranquilidade é o que a administração municipal vem fazer através de pequenos gestos e pequenas atitudes. Foi assinado ontem o sistema integrado de monitoramento, ou seja, foi apresentada à comunidade, foi entregue oficialmente, as duas primeiras câmeras que estarão monitorando o município de Júlio de Castilhos. Prefeita Vera Dalcim, inicialmente, bom dia. Suas primeiras colocações no sentido da própria tranquilidade e da entrega deste ato que aconteceu no dia de ontem, a assinatura deste convênio com a Brigada Militar. Bom dia, bom dia a toda a nossa população. Estamos escutando nesse momento realmente um ato bem importante que vem garantir a segurança da nossa população. Que vem dar um suporte a mais para a nossa Brigada Militar, que todos sabem que a gente tem um número muito pequeno de efetivos no município de Júlio de Castilhos. E aqui eu gostaria de esclarecer que não por vontade do executivo municipal, muito pelo contrário. Nós já fomos quatro vezes no secretário estadual de segurança pública em Porto Alegre, procurando trazer mais efetivos para o município de Júlio de Castilhos, reforçando a nossa Brigada Militar, em busca também de mais veículos, de viaturas, para facilitar o deslocamento deles. Porque nós temos também um presídio estadual, nós temos também o interior do nosso município, que muitas vezes fica descoberto por falta de policiais. Então, eu gostaria de esclarecer para a comunidade que não é falta de empenho do Poder Executivo, muito pelo contrário. A gente vem trabalhando, vem batalhando, vem pedindo, vem solicitando, mas até agora a gente não teve ainda uma resposta positiva. Então, chegamos a uma conclusão que nós íamos resolver, procurar resolver os problemas por aqui mesmo, através do município. E graças a Deus, com um apoio muito grande do Poder Judiciário, Ministério Público, a Sijuc, enfim, nós conseguimos adquirir essas duas câmeras, que vai ser agora uma experiência, onde já deixamos no nosso orçamento do ano que vem, para aquisição de mais dez câmeras de segurança, que aí sim vamos colocar em todos os pontos estratégicos do município, inclusive saídas do município. Aí sim nós vamos poder dizer que estamos fazendo totalmente a nossa parte. Mas já é um primeiro passo, essa ajuda do Poder Judiciário, muito importante para nós. O Ministério Público também batalhou muito para que isso acontecesse. A Sijuc também envolvida, para que a gente conseguisse instalar essas câmeras. Talvez na sexta-feira elas já estejam em pleno funcionamento. Hoje tivemos aqui a satisfação de receber a presença do Tenente Coronel Cardoso, do nosso Major Paulo Antônio, que vieram assinar conosco esse convênio, para que a gente tenha condições de pôr em funcionamento as câmeras. Vai ser monitorado pela Brigada Militar, 24 horas. Elas têm uma extensão, uma abrangência muito grande de segurança, as câmeras. Então isso aí vem, dá um suporte para a nossa Brigada Militar. Vai ajudar bastante, vai garantir, com certeza, garantir mais segurança para os castilhenses. Ao falar em segurança para a comunidade de Júlia Castilhos, a prefeita mencionava justamente o fator de que a gente tem, através do trabalho que a Brigada Militar desenvolve dentro do município, também uma deficiência muito grande, quer no efetivo, quer equipamento. Começa a partir de agora uma nova etapa de soluções para um bom trabalho dentro da própria comunidade, prefeita? Sim, sim. Inclusive, quando eu tive essa audiência lá no comando em Porto Alegre, o secretário estadual ficou praticamente certo que Júlia Castilhos iria receber uma picape, uma viatura nova, se não fosse até 31 de dezembro, mas no início de janeiro. Isso eles nos garantiram que virá uma nova viatura para Júlia Castilhos. Também já é alguma coisa, mas diante de tanta morosidade, desde que eu assumi a administração, a gente vem lutando, a gente vem pleiteando, vem fazendo audiências para ver se consegue atender as demandas do município, mas infelizmente até agora, muito pelo contrário, tiraram três policiais nossos. Então, isso às vezes a gente fica se perguntando por que isso? Por que para Júlia Castilhos? Sendo que São Cepé, um município que tem 3 mil e poucos habitantes a mais que Júlia Castilhos, hoje eles têm 42 efetivos. Então, por que essa diferença com Júlia Castilhos? E aí eles me respondem o seguinte, que os dados que chegam lá, as ocorrências, são bem menores que os outros municípios. Então, por isso que eu digo que quando acontecem as coisas, as pessoas têm que registrar ocorrência. Tem que registrar ocorrência porque isso nos ajuda a atender, nos ajuda mais nesse pleito, porque eles puxam as informações dos municípios. Chegam lá, São Cepé, um número bem elevado de ocorrência. Chega Júlia Castilhos, um número bem menor, quem é que eles vão atender? É lógico que é um número que tem maior criminalidade. Então, quando acontecem as coisas, a gente tem que registrar isso. Isso é importante justamente para a gente poder adquirir mais efetivos municípios. A Senado do convênio do Sistema Integrado de Monitoramento, a partir de agora, outra etapa começa dentro da própria administração da Prefeitura Vera. Ou seja, melhorar o quanto mais rápido possível este novo serviço, que a própria Brigada Militar, em parceria com a administração municipal e salvo também a presença das entidades do município, as principais empresas, a Cijuca, essa entidade que está aí batalhando para que a Júlia Castilhos cresça a olhos vistos e possa levar mais tranquilidade. Tranquilidade é o fator principal que todos querem, né, prefeito? Mas assim, dificuldades existem. Mas o seu trabalho, juntamente com as entidades responsáveis, as autoridades municipais e os órgãos competentes, estaremos a curto prazo, vamos usar o termo curto prazo, sanando todos esses problemas ou, quem sabe, minimizando eles? Minimizando eles, porque o problema de violência, de formalidade, acredito que é um problema bem maior, mas só em minimizar já é uma grande coisa. A gente fazer a nossa parte. Nós estamos, como eu já falei, pretendemos a partir de sexta-feira já colocar em funcionamento. A manutenção vai ser do município, o monitoramento da Brigada Militar, mas a manutenção é do município. E vai ser de uma experiência, né? Essas duas câmeras a gente colocou como uma experiência. E a partir de janeiro, sim, aí fortalecer colocando mais, instalando mais câmeras de segurança, inclusive em todas as saídas do nosso município, em pontos estratégicos, que com certeza aí vai dar mais qualidade para todos nós. Mas, com essas duas, com a instalação dessas duas câmeras, com certeza vai diminuir bastante o nosso problema. Oxalá torne-se realidade do Luiz e possamos ter um pouco mais de tranquilidade em Júlio de Castilhos. Prefeita, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio 14 de Júlio. E também no site de galera, para os ouvintes da Rádio 14, muito obrigado pela sua participação conosco nesse nosso bate-papo. Me agradeço por essa oportunidade de hoje estar levando essa informação que muitas pessoas, nossa população, esperava por isso há mais tempo, mas as coisas, os processos são bem lentos, né? E a gente está fazendo a nossa parte. Se Deus quiser, vamos avançar cada vez mais. E estamos aí para trabalhar, buscando sempre a melhor qualidade de vida da nossa gente, do nosso povo, da população de Júlio de Castilhos. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos.